Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa, o Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado diretamente do município de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2019, são 19 horas e 30 minutos. Sexta-feira, chuvosa e fria. E eu sempre peço aos meus amigos, aos internautas, aos seguidores, você que está chegando agora aí, que curtam nossa página, compartilhem, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E também, logo mais, este vídeo eu subo para o YouTube e peço que vocês acessem, se inscrevam no meu canal do YouTube e curtam. Clique no sininho, etc. Assim, vocês estarão colaborando para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Na pauta de hoje, o conceito de cidades inteligentes, nós vamos ver aqui o conceito de cidades inteligentes, aplicativo Curitiba 156, desenvolvido pelo Instituto das Cidades Inteligentes. E eu peço que participe de forma democrática, fazendo perguntas, dando sugestões ou fazendo observações. E fique por dentro desta importante ferramenta. Nossa secretária Maria Heleno já entrou, já está compartilhando. Daqui um pouco mais, a Juvenal Dias entrou. Bem, e para falar sobre este assunto, este importante assunto, aqui ao meu lado, Osíris de Oliveira, graduado em Ciência Política, com especialização em gestão de projetos. Ele também é oficial da Reserva do Exército Brasileiro, de 92 a 96. É também gestor de ação e responsabilidade social no Instituto de Cidades Inteligentes, na capital do Estado do Paraná. E também é membro voluntário da Escola de Paz do Brasil. Boa noite, Osíris. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Chicão. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Esclarecer um pouco sobre o funcionamento da Central 56, da Prefeitura de Curitiba, e outros temas que a gente pode abordar aí. Sem dúvida. Fique à vontade. Se tiver algum assunto que você queira abordar, tranquilo. Olha aqui, Juvenal Dias. Daí, meu amigo Chicão? Tudo bem? Tudo bem, Juvenal? Você, tranquilo? Compartilhe, curta a nossa live e compartilhe aí para que mais pessoas, teus amigos, conheçam, fiquem conhecendo o nosso trabalho e fiquem sabendo também sobre o 156, né? do Instituto Cidades Inteligentes, que é uma ONG, né? Uma organização social. Uma organização social do município de Curitiba, né? Osíris, para a gente começar, você é voluntário nas escolas de pais do Brasil, né? O que é isso? Fale um pouco sobre isso. O que é isso e o que é feito nessa Escola de Pais do Brasil? E desde quanto tempo você é voluntário? Eu estou atuando como voluntário na Escola de Pais do Brasil já há cinco anos, aproximadamente. E a Escola de Pais é um movimento apartidário, né? A político. Também não é um movimento religioso que procura dar capacitação e instrução para os pais, especialmente aqueles de baixa renda e que não têm condições de educar os seus filhos, certo? Então, nós organizamos treinamentos para a educação de filhos, desde o seu nascimento até a sua adolescência. Esses treinamentos, eles acontecem em ciclos de dez palestras, e essas palestras, elas são ministradas, normalmente, em algum espaço da comunidade. Então, a gente consegue, dessa forma, instrumentalizar os pais para que eles possam educar os filhos de uma maneira mais adequada e, consequentemente, contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais sustentável no futuro. Então, essa é a grande missão da Escola de Pais do Brasil, é educar os nossos jovens para que eles possam ter um futuro digno aí nesse nosso país. Bom, importante, bacana mesmo, interessante a sua colocação. E para a pessoa participar disso, para o pai e a mãe participar disso, o que ela deve fazer? A Escola de Pais do Brasil é um movimento que é nacional e ela tem uma seccional aqui no Paraná. Ou seja, qualquer pai que estiver interessado em participar desses cursos, ele pode entrar no Facebook, tem uma página no Facebook, e agora a gente está trabalhando também para criar um site da Escola de Pais aqui do Paraná para que os pais possam acessar esses endereços e ter também esse conhecimento de onde estão ocorrendo essas palestras. Como nós trabalhamos com voluntários, essas palestras não têm, muitas vezes, um cronograma rígido. Depende muito da seção de um espaço para onde a gente possa realizar essas palestras para os pais, tendo em vista que não é um encontro apenas, são dez encontros, e cada encontro desse ele dura em torno de três a quatro horas. Ó, interessante. Está aí, então, a dica, né, sobre a Escola de Pais do Brasil. Muito interessante, bacana mesmo. Deixa eu ler aqui mais alguns nomes. Quem que entrou? Percy Lima. Boa noite, Cão. Estamos assistindo o programa. Obrigado, Percy. O Percy é ex-prefeito de Fórmula Sul, foi vereador. Gente, bom, grande abraço. Para você, Percy. Pena que é a Santista, viu? Espósito Palmeirense. Eveline Martins, boa noite. Acompanhando o Daquilz. Ó, uma amiga lá. Obrigado, Eveline. Valdecir Decker entrou também. Obrigado. Aí, pessoal, compartilhem a nossa live e também compartilhem e dêem os likes aí para que mais pessoas conheçam, fiquem sabendo do nosso trabalho, do trabalho que a GT promove aqui, né? Trazendo sempre convidados para esclarecer os assuntos que fazem seus serviços, ou políticas, ou políticas públicas, como é o caso aqui do Osiris. Para quem está chegando agora, eu estou falando aqui com Osiris de Oliveira, que é graduado em Ciência Política, com especialização em gestão de projetos. Ele é oficial da Reserva do Exército Brasileiro, de 92 a 96. É gestor de ação e responsabilidade social no Instituto Cidades Inteligentes, na capital do estado do Paraná, e membro voluntário da Escola de Pais do Brasil, como ele acabou de relatar agora aqui. Eveline Matias. Opa, eu sou palmeirense. Opa, beleza. Um grande abraço para você. Você manja de futebol mesmo, viu? Legal. Osiris, e o que são, qual o conceito de Cidades Inteligentes? Como surgiu essa ideia? Esse conceito de Cidades Inteligentes, ele é um conceito relativamente recente. Muito se ouve falar em cidades digitais, e esse conceito veio justamente trazendo a cidade como um sistema integrado e sustentável. Então, não pensando apenas na tecnologia por si mesma, certo? Mas você ter uma cidade onde realmente existem camadas de atuação que envolvam um sistema complexo e integrado com o poder público, com as pessoas, com a infraestrutura tecnológica para que todo esse arcabouço de soluções, ele possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, você enxergar isso ou a cidade como um sistema onde o cidadão ou as pessoas são o principal ator dentro desse sistema. Porque, afinal de contas, é nas cidades onde as pessoas vivem, é onde elas transitam, onde elas trabalham, onde elas produzem renda. Então, esse conceito de cidade inteligente, ele veio justamente para dar conta desse processo de sustentabilidade dentro de um município de uma cidade. Ah, interessante. Deixa eu ver aqui. É dizer que uma cidade inteligente é uma cidade criativa e sustentável. Então, essa palavra sustentabilidade é essencial dentro do conceito de cidade inteligente. E, claro, que essa cidade criativa e sustentável, ela faz uso da tecnologia, sim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito interessante. E eu coloquei aqui, pessoal, aqui onde eu estou com o mouse em cima, aqui, um site, um link de um site, que está algumas pinceladas também ali, fala bem ali sobre cidades inteligentes, onde existe, etc., e tudo, para enriquecer ainda mais as explicações, a explanação do nosso convidado aqui. E é possível citar algumas cidades inteligentes no Brasil, como, por exemplo, aqui, aqui nós temos o site de cidades inteligentes, algumas cidades no Brasil. É possível citar aqui, por exemplo, cidade de Smart City, Laguna, etc., e tal. Tem mais algumas, tem no Ceará também, tem aqui a cidade no município, deixa eu ver aqui, tem a Pedra Branca, em Palhoça, Santa Catarina, e essas cidades oferecem todo esse aparato de informações, de apoio que você acabou de explicar aí, Osir. Então, as cidades inteligentes, esse conceito pode trazer uma atuação em camadas, ou seja, uma primeira camada seria essa camada onde se envolvem as pessoas, ou seja, entender como as pessoas vivem, como elas se organizam, qual é a vocação dessas pessoas dentro dessa cidade, os problemas que essa cidade enfrenta, e, obviamente, também as perspectivas que as pessoas têm dentro da cidade. Essa seria uma primeira camada. E, obviamente, existem outras camadas, como, por exemplo, do uso do solo, ou até mesmo do subsolo, e aí, falando um pouquinho de infraestrutura também, que seria uma outra camada de atuação de cidades inteligentes. Então, o que nós vemos no Brasil hoje são cidades que estão atuando dentro desses eixos, certo? Que estão procurando convergir para esses eixos que falam de cidades inteligentes. Então, tem alguma iniciativa nesse sentido. Se você olhar para São Paulo, Rio de Janeiro, ou até mesmo Curitiba, que são grandes cidades, elas estão aplicando esses conceitos, não na sua forma plena, esse conceito de cidade inteligente de forma plena, onde você possa dizer, verdadeiramente, essa é uma cidade que pode ser considerada em nível de, vamos dizer, excelência de cidade inteligente. Agora, você vai perceber que Curitiba, ela recebeu prêmios nesse sentido. Que é uma cidade que justamente está se organizando, está aplicando a tecnologia na gestão pública para justamente melhorar a vida das pessoas e operar essa transformação da nossa cidade. Curitiba é um belo exemplo de aplicação desse conceito de cidade inteligente. São Paulo também, com esses modais, por exemplo, São Paulo veio com essas questões de mobilidade, né? Perfeito. Que introduziu, primeiramente, essa questão do patinete, das bicicletas, dos modais de transporte, e melhorando, de alguma maneira, a mobilidade das pessoas. Esse é, obviamente, o conceito de cidade inteligente que está sendo aplicado em São Paulo. Um positivo do que tem sido feito. Aí, se você falar, pega, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele teve uma oportunidade incrível na Copa de 2014, que recebeu muita verba e muito incentivo, por exemplo, para deixar um legado para a cidade, realmente. Então, você vê que aquele centro de operações, né, da cidade, que é um centro de operações que faz gestão de crise dentro da cidade, ele é um conceito de cidade inteligente. E que o Rio de Janeiro utilizou isso, né, para que, realmente, ele pudesse dar um passo adiante nessa questão de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, no Brasil, a gente vê muitas cidades que estão buscando se alinhar a esse conceito, mas não se pode dizer que elas estão plenamente alinhadas. O nosso instituto, que é o ICI, que é o Instituto das Cidades Inteligentes, ele é uma organização social que trabalha com tecnologia da informação e comunicação para viabilizar essa transformação das cidades. Então, o que nós oferecemos? Nós oferecemos mecanismos, processos, sistemas, tecnologia da informação e comunicação para que as cidades possam fazer essa gestão inteligente na administração pública. E, obviamente, isso vai redundar no benefício também para o cidadão, porque, em última análise, ele vai ser o beneficiado por essa transformação que é operada pelo Poder Público. Interessante. E o município, o município, o que é? Por exemplo, Pinhais é o menor município do Estado do Paraná, territorialmente falando. Colombo, Quatro Barras, São José, podem implementar isso? Já começaram ou não? Você acha que é possível implementar isso? implantar ou implementar um instituto ou alguma forma de trabalho? Trabalhar, de trabalho? Na verdade, particularmente, Chico, eu entendo que até é mais fácil para esses municípios do que para municípios grandes. Porque o município grande, como eu te falei ali no início, você olhando para as pessoas, elas já têm muitos problemas hoje dentro das cidades, das grandes cidades. Sem dúvida. Elas têm muitos problemas e são problemas estruturais, são problemas que já vêm de décadas e décadas, vamos dizer assim, talvez até de desorganização, certo? e processos desorganizados de um crescimento desestruturado das cidades. E se você pega um município menor, ele talvez tenha mais condições, porque as pessoas confundem cidade inteligente com tecnologia. E tecnologia não é necessariamente, você ter tecnologia não significa necessariamente que você é uma cidade inteligente. Você precisa ter a tecnologia bem aplicada e uma tecnologia que faça sentido para as pessoas. Porque se essa tecnologia, porque hoje, se a gente for falar de tecnologia, tem alguns recursos tecnológicos que são caros. Eles não são recursos, vamos dizer assim, que têm um custo baixo. Então, você precisa entender, primeiramente, o contexto do município, as pessoas que ali vivem, quais são as expectativas que elas têm. Fazer um diagnóstico. Fazer um diagnóstico. Isso, o ICI, ele trabalha dessa forma, apoiando os municípios no Brasil. Tem outras organizações que também trabalham de redes de cidades inteligentes que apoiam os municípios no sentido de fazer um plano diretor de tecnologia para que esse município, então, ele não adquira uma tecnologia simplesmente para resolver um problema pontual, mas que ele adquira uma tecnologia que tenha uma perenidade ou que traga uma sustentabilidade para o município e que, de alguma forma, dê um mecanismo para que ele possa fazer uma gestão mais adequada dos seus processos de trabalho. E, consequentemente, que o cidadão, o contribuinte, o pagador de imposto, ele tem esse retorno por parte do Poder Público. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, eu, particularmente, acredito que para os municípios menores, de certa forma, até é mais fácil, porque se você olhar para aquelas camadas que eu te falei, a primeira camada que são as pessoas e talvez a mais importante, você fazer esse diagnóstico da população, a segunda camada que eu citei que seria o solo ou o uso do solo ou o próprio subsolo, que é fazer essa utilização adequada do espaço público. Perfeito. E também avaliar de que maneira que... Hoje, a gente não enxerga o subsolo. Está na rede de esgoto, a gente não enxerga o cabeamento, a fiação que está enterrado e muitos prefeitos até não trabalham com o subsolo porque não dá voto. Não dá voto, é uma coisa que não aparece. Mas é um investimento que precisa ser realizado, especialmente se nós falarmos de saneamento básico. Saúde pública. E o que a cidade inteligente está trabalhando? Só para a gente colocar aqui uma pulquinha atrás da orilha dos nossos ouvintes aí. Se você falar o que tem a ver subsolo com cidade inteligente? Hoje, existe um mecanismo de IoT que nós chamamos, que é a internet das coisas, que já colocam sensores dentro dessas galerias. E você pode fazer, por exemplo, um sistema de recolhimento de lixo inteligente subterrâneo. Tem como fazer? Tem como fazer isso. Fornecer água quente, por exemplo, fornecer sistemas de ar-condicionado, tudo no subsolo. Então, quer dizer, isso são caminhos que podem ser percorridos por municípios pequenos, por municípios de... Tem alguma cidade no Brasil que tem essas características? de uso do subsolo ou no mundo? Alguma cidade? Sim, na Europa a gente tem, a Espanha, por exemplo, tem cases de sucesso nesse sentido de já utilizar, por exemplo, a coleta, vamos dizer assim, inteligente do lixo. Então, esses processos na Europa, nos Estados Unidos, eles têm já um caminho mais avançado do que aqui no Brasil. Vou trazer para cá a tela para mim poder ler aqui. Vamos ver, a Ana Adela entrou, obrigado, Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu, obrigado, vai Corinthians, vai Palmeiras, Tânia, pô, caramba! Legal, obrigado pela presença de vocês aí, é muito legal ter vocês conosco aí. Ok? Muito obrigado. Um abração para vocês todos aí. e o conceito ali que você falou é possível estar em algumas cidades inteligentes no Brasil. Por exemplo, eu fiquei curioso porque eu estava vendo também agora há pouco a cidade de São Lucas do Rio Verde no Mato Grosso. É uma cidade projetada. Pode-se dizer que é uma cidade inteligente? O fato de uma cidade ser projetada ela já começa, vamos dizer assim, num bom caminho, mas não necessariamente ela será uma cidade inteligente por ser uma cidade projetada. Porque esse conceito de cidade inteligente ele é um pouco mais abrangente. Ele abarca essa questão da gestão da gestão urbana, do planejamento urbano, do envolvimento da sociedade dentro desse contexto, da utilização da tecnologia para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, é um conceito mais amplo. claro que você ter uma cidade planejada você já está dando um passo à frente, porque você está realmente tendo um planejamento, uma organização e talvez esse crescimento dessa cidade não seja desestruturado. Agora, não significa que uma cidade que foi planejada ela tenha... Tem um exemplo, um bairro em Guarapuava, que eu não lembro agora o nome, mas é um bairro que ele foi construído, foi planejado e esse bairro é o primeiro bairro considerado inteligente aqui do Paraná. Mas é um bairro, não é uma cidade. Então, talvez o nível de complexidade para você colocar num bairro comparando com uma cidade é muito maior. Primavera, Upa, Batel, papapá. Aqui está difícil de achar aqui. Mas legal, vamos ver quem mais está por aqui. Mão Ribeiro Machado entrou também. Obrigado aí pela presença. Legal. Talvez outras pessoas estejam entrando, mas como tem um delay, o tempo, como você já falou, agora como você estava falando de quê? Que às vezes você não assiste, o Facebook não notifica horas depois do programa. Mas legal, é bom a gente saber disso aí, tranquilo. E essas cidades têm a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, como você falou. Como isso acontece e de que forma? Você já explicou sobre isso, mas podia dar uns detalhes? Sim, eu vou, talvez a gente faça um link aqui, Chica, até com o ICI, porque o ICI tem uma história muito bonita dentro do... É interessante falar sobre isso. Porque se você, em 98, houve a reforma administrativa do Estado, que foi conduzida pelo Fernando Henrique Cardoso, e na época o ministro era o Bresser Pereira, então nós tínhamos alguns modelos jurídicos de atuação dentro do Estado brasileiro. E essa reforma veio justamente para trazer um pouco mais de velocidade para essas questões de tecnologia da informação, esses modelos de atuação do Estado em atividades que não eram exatamente a finalidade do próprio Estado. Então, as organizações sociais foram criadas no bojo dessa reforma administrativa. Então, foi um modelo que veio do exterior e que implacou aqui no Brasil na época. E como que esse modelo funcionava? Então, essas atividades, por exemplo, de tecnologia da informação e comunicação, elas puderam ser absorvidas agora por essas organizações sociais. E essas organizações sociais têm um formato jurídico diferente. ou seja, ela não tem fins lucrativos, certo? É uma organização social sem fins lucrativos. É uma entidade de direito privado, ou seja, ela não está ligada ao poder público e ela precisa ser qualificada pelo poder público para atuar como organização social. Então, existe uma lei federal que normatiza o funcionamento das organizações sociais e existe também uma lei municipal. E, no nosso caso, o ICI foi qualificado pelo município de Curitiba para atuar como organização social e assumiu essa gestão da tecnologia e da informação e da comunicação no município. Isso desde 1998. E nós atuamos da seguinte forma, nós temos um conselho de administração da empresa que ela tem, então, são dez conselheiros, esses conselheiros seis deles vêm da iniciativa privada, da academia, de órgãos de tecnologia da informação e quatro conselheiros são do poder público. Isso é uma exigência da legislação. E aí, nós temos a nossa diretoria executiva, as gerências e as coordenações. Especificamente, eu condujo um projeto dentro do ICI que é o da Central 156 de Curitiba, que é um projeto de comunicação e que tem tudo a ver com cidades inteligentes. Por quê? O que o ICI conduz hoje? A prefeitura conduz esse projeto e nós fizemos toda a reformulação desse projeto. Nós fizemos a modernização dos processos, da tecnologia que está embutida dentro desse projeto. E o que que o projeto faz essencialmente? 156 ele concentrou num único número, numa única central, todos os serviços da prefeitura no tocante à informação e solicitações dentro do município de Curitiba. Então, o Curitiba hoje tem em torno de 24 secretarias. Todos os órgãos da administração pública municipal estão integrados ao sistema do 156. então existe um número telefônico onde a pessoa pode entrar em contato, fazer a chamada e receber as informações ou cadastrar os seus serviços, mas além disso, nós temos também os outros canais, nós investimos agora a partir de 2016 na digitalização desses canais de atendimento ao cidadão. Então, nós reformulamos o nosso portal de atendimento ao cidadão, então hoje o cidadão pode entrar através do portal central156.org e ali ele pode criar uma conta e a partir daquele momento ele pode fazer todas as suas interações com o poder público através desse portal do cidadão, do 156. E também ele pode fazer essas interações através do chat ou através do dispositivo móvel, do app. Então, ele tem aqui na palma da mão todos os serviços da prefeitura. agora eu te pergunto, isso é uma cidade inteligente ou não? Porque na medida em que você centraliza os serviços da administração pública num único canal, em que você coloca tudo isso à disposição da população, você de alguma forma está democratizando o acesso da população, os serviços e informações do município. Então, é mais ou menos assim, antes nós tínhamos um cidadão que ele não sabia nem para onde ligar. Ele tinha uma demanda, por exemplo, com urbanismo. Ele nem sabe que existe urbanismo. Uma pessoa simples, às vezes. Ela precisava de um alvará, ela precisava fazer uma denúncia de um vizinho que estava construindo irregularmente. Então, ela zanzava, ela passeava por toda a cidade e não sabia quem reclamar. Com a 156, o que nós fizemos? É centralizar esse atendimento da prefeitura num único número tridígito. Lá naquela época era telefone, só tinha telefone. Mas hoje nós temos todos esses canais à disposição da população para que eles possam fazer essas interações. Claro que o app entrou agora em 29 de março, como você citou. Está sendo um sucesso de acessos no nosso aplicativo. Só para você ter uma ideia, agora nesse mês de julho nós tivemos 230 mil acessos só no aplicativo, nesse mês de julho. Então, assim, foi um crescimento exponencial, mais 230 mil acessos pelo aplicativo, pedindo informações e solicitando serviços. Só pelo aplicativo. Nós temos mais de 30 mil downloads do nosso aplicativo nas lojas da Apple e da Google Play. Então, realmente, isso é você colocar à disposição da população essa gama de serviços que talvez ele não teria acesso se não houvesse um projeto dessa monta. E mais interessante do que isso, porque não se trata apenas de uma questão de fazer o atendimento ao cidadão no que diz respeito à informação e serviços. Além de fazer esse atendimento, nós temos uma plataforma onde a gente congrega todas essas informações e, a partir daí, nós geramos dados e indicadores estratégicos para que a administração pública consiga se planejar de maneira adequada. Ou seja, eu consigo, através dessas informações, dizer para o município de Curitiba, de Pinhais, seja qual for, qual bairro está tendo o maior problema, por exemplo. E qual problema? Qual o problema? Se é buraco, se é iluminação pública, se é coleta de lixo, quais são os gargalos do município. Consigo estratificar isso, por exemplo, por tema, por assunto, por bairro, por regional, depende da organização do município. E mais do que isso, eu consigo dizer qual é o feedback da população com relação ao serviço executado pela prefeitura. Para você ter uma ideia hoje, a satisfação do cidadão de Curitiba com relação ao serviço da prefeitura, na média, gira em torno de 85%. A satisfação com o serviço realizado. De cada 10, 8, quase 9 pessoas são satisfeitas com o serviço realizado pela prefeitura. Como é que a gente consegue medir isso? Através desse sistema, desse sistema de atendimento ao cidadão. e a satisfação com relação ao atendimento propriamente dito que é realizado pela central, pelos dispositivos de internet, gira em torno de 93%. Quase 100%. Quase 100%. Ou seja, a gente tem um atendimento de qualidade que é oferecido para a população. Esse projeto, Chico, ele é um projeto que virou case no Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente já teve uma parceria, por exemplo, com o Rosário, de Argentina, onde eles vieram aqui para a Curitiba conhecer o projeto e a gente deu toda a assessoria para que eles implantassem. Exportando conhecimento de outros tipos. Então, eles exportaram, eles copiaram esse modelo, hoje está em pleno funcionamento na cidade de Rosário, na Argentina. A gente recebe milhares convidados que vêm realmente conhecer esse trabalho que é realizado dentro do município de Curitiba pelo nosso Instituto das Cidades Inteligentes. E, dica-se de passagem, o nosso propósito é justamente esse, que é melhorar a vida das pessoas e transformar as cidades. É um processo, é uma responsabilidade que nós temos com relação a realmente mudar as cidades desse plano de uma cidade digital uma cidade, vamos dizer assim, como você falou, até planejada por um plano mais alto que seria justamente uma cidade inteligente e que possa dar conta dessas demandas da população. Legal. Muito boa a sua explanação, muito legal mesmo. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Elaine Oliveira, este é o meu digníssimo esposo. torcida ferrenha ali, muito legal. Marcia Helena entrou, boa noite, dando boa noite. Mão Ribeiro, Elaine Oliveira, está admirando, você é sempre para nós. Está aí, muito legal. Então, Osíris, a cidade de Santos é destaque no urbanismo, São Paulo no empreendedorismo, Belo Horizonte no meio ambiente, entre outras. eu peguei aqui desse site que eu acabei deixando agora a roupa aqui, para o pessoal ler. E qual o foco de Curitiba? Você falou, o foco de Curitiba seria a informação, o 156, o atendimento ao cidadão, essa seria? Sim, eu te diria que Curitiba está investindo muito, a Prefeitura de Curitiba está investindo muito nessa transformação digital, certo? Mas não é uma transformação digital com um fim em si mesmo, mas é uma transformação digital que possa permear essas camadas que a gente citou no início. Ou seja, que ela possa, de alguma maneira, também gerar renda para as pessoas, que ela possa trazer mais mobilidade para o cidadão que vive ou que trabalha ou que passa por Curitiba e que realmente a nossa cidade possa se tornar uma referência ou voltar a ser referência, como o prefeito bem fala, no sentido de urbanização, de mobilidade, de qualidade de vida e de geração de renda. Olhando, obviamente, para questões estruturais, eu diria até. A gente tem trabalhado fortemente a questão da saúde. A gente tem o aplicativo Saúde Já que foi lançado no início da gestão do Brasil. O que é isso? O que é o Greca? O Saúde Já é um aplicativo também, um aplicativo móvel que foi desenvolvido também pelo ICI, Instituto das Cidades Inteligentes, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. Ele já ganhou vários prêmios a nível mundial. O que ele faz? Ele integra o serviço, o sistema de saúde do município e, através desse aplicativo, o cidadão pode fazer a gestão da sua vida ou do seu histórico de saúde no município. Também, ele pode, por exemplo, agendar consultas médicas ou doutomógicas, fazer todo o acompanhamento de pré-natal, por exemplo, das mães, carteirinha de vacina, está tudo aqui dentro. Não precisa de sair. Não, acabou a fila. Ele não vai mais para o posto de saúde e ficar numa fila esperando uma consulta, ele pode fazer esse agendamento por aqui. É claro que, na fila, já não garante a consulta, certo? Perfeito. No aplicativo, é da mesma forma. Ele vai passar por uma avaliação da afirmagem, todo aquele processo da priorização que a saúde tem. Tem países europeus que já aplicam isso também, né? Esse projeto, ele foi pioneiro aqui de Curitiba e é um projeto realmente que está sendo muito premiado. Então, o que eu posso dizer com o Vale do Pinhão também, Curitiba está investindo muito nessa questão das startups, certo? Então, esses projetos, mas como eu te disse, eles não estão soltos dentro do município de Curitiba. Existe uma integração para que tudo isso redunde justamente nessa melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque no final das contas, Chicão, você vai morar em Piaz por quê? Porque em Piaz tem segurança, tem saúde, tem educação e tem qualidade de vida. Então, esse talvez seja o grande horizonte que os gestores públicos precisam vislumbrar e perceber de que maneira que nós podemos atingir essas finalidades, né? Que é justamente justamente trazer mais qualidade de vida e trabalhar como a gente diz, trabalhar para aqueles que mais precisam. Esse justamente é o papel do diretor público. Ok. Aí, pessoal, para quem está chegando agora, quem está chegando agora no programa aí, né? Nós estamos entrevistando, falando aqui com Osíris de Oliveira, que ele é graduado em Ciência Política com especialização em gestão de projetos, é oficial da Reserva do Exército Brasileiro entre 92 e 96, é gestor de ação e responsabilidade no Instituto Cidades Inteligentes na capital do estado do Paraná e também é membro voluntário da Escola de Paz do Brasil, que ele já falou sobre esse assunto logo no início, né? Então, nós estamos batendo um papo aqui com Osíris. O Arnaldo Silveira entrou, obrigado, Arnaldo, por estar nos prestigiando aí, ok? Bem, e como nós falamos ali, né, acima, que Curitiba, em Curitiba, o projeto está no ar desde março de 2019, né? O aplicativo 156 lançado na Universidade de Cidade e sobre o serviço disponibilizado, você já falou também, né? Eu queria até fazer um adendo, por favor, em relação ao aplicativo. E já falando sobre o grau de satisfação do cidadão, que você também falou, fazer as duas perguntas em uma só, então fique à vontade. Por favor, eu queria fazer, porque eu vejo que isso é muito importante, até a gente esclarecer isso, porque eu creio que tem muitas pessoas de Curitiba que te acompanham também no blog, sem dúvida, até porque nós vivemos em uma região conurbada, né? Isso aí do... Então, muitas pessoas que trabalham em Curitiba e dependem, às vezes, do transporte coletivo, enfim, as pessoas circulam nessa região. E eu acho que isso é importante a gente esclarecer. A Central 156, ela funciona 24 horas por dia, tá? Eu não sei, isso eu não ia comentar. Ah, realmente. Ela funciona 24 horas por dia, sete dias na semana, então ela não para. Como diz o nosso prefeito, é a cidade que não morre. Então, a Central funciona 24 horas. E o principal canal de comunicação sempre foi o telefone. A Central 156, ela é o principal canal da população com a prefeitura, certo? E sempre, majoritariamente, esses contatos eram feitos pelo telefone. Mas, como nós estamos falando de cidade inteligente, a gente percebeu que o telefone, ele tem as suas limitações, certo? E existe toda uma geração nova que está buscando essa conectividade, interagindo com outros canais. Então, por isso que a gente criou esse aplicativo que é o Curitiba Se Comer. Está aqui, não sei se dá para os nossos enxergarem lá. O aplicativo vou colocar mais próximo aqui. Para os... Esse é o aplicativo. Então, é muito fácil, você pode entrar na loja da Apple ou da Google, baixar lá, Curitiba 56, você vai fazer um cadastro básico e você sai utilizando. Qual é a vantagem? A vantagem é que aqui nesse aplicativo, Chicão, as pessoas... A tratativa é direto com os órgãos da Prefeitura de Curitiba, não tem intervenção humana aqui. Quando você liga lá no call center, você vai ter que contar uma história, vai ter que saber um cadastro. Enfim, tem todo um processo que é necessário e importante. Porém, no aplicativo, essa tratativa é diretamente com os órgãos. Então, isso imprime, obviamente, uma velocidade e uma eficiência maior nessa comunicação dos problemas. Porém, aqui no aplicativo, você vai ter uma carta de serviços que não é a mesma carta de serviços que você vai ter no telefone. Nós temos mais de 2.600 serviços que nós atendemos lá na Central do Sul do Meio. Você imaginava isso? Como a Prefeitura tem mais de 2.600 serviços? Isso é comum para qualquer Prefeitura. Não tenho a mínima ideia. Então, nós temos mais de 2.600 serviços. É óbvio que tem alguns serviços que são mais recorrentes, que são mais comuns, outros são bem esporádicos, são sazonais, mas... Mas existem. Existem. E aqui, nesse aplicativo, nós procuramos colocar aqueles que são mais utilizados. Então, por exemplo, nós colocamos aqui um tema novo, que é a acessibilidade. Está vendo aqui uma pessoa com deficiência, uma cadeia de roda. Aqui é a acessibilidade. Então, esse é um dos temas. Qualquer demanda referente à acessibilidade você pode fazer aqui pelo aplicativo. Você pode colocar uma foto aqui, porque em 2, 3 cliques, você fecha uma solicitação, coloca uma foto, e isso vai para o setor responsável. Por exemplo, tem lá uma rampa, ou tem uma escada onde deveria ter uma rampa e tudo. O cidadão acessa aqui, põe, reclama, manda a foto, se ele quiser. Isso vai diretamente ao órgão e vai agilizar esse processo até porque... Sensacional. Isso que eu estou te dizendo, esse ingrediente criativo de inteligência dentro das cidades. Por quê? Porque aqui, a gente percebeu que, por exemplo, aqui eu tenho um tema chamado árvore. E aqui nesse tema, eu posso falar aqui, por exemplo, de um atendimento emergencial, ou seja, uma árvore caída que está destruindo a via. Eu tiro uma foto e mando isso lá para o setor de agonização. que você trabalhando no meio ambiente e está funcionando. Não precisa nem uma equipe lá em loco para fazer a árvore. A árvore é muito grande, não cabe nesse caminhão, vamos ter que mandar outro. Aqui não. O próprio fiscal já pode ter essa noção de como é, o que ele vai encontrar lá em campo. Agilidade, economia de bom de obra e de combustível. O cidadão é atendido de maneira mais rápida. A prefeitura gasta menos e você tem toda a gestão desse processo e consegue gerar indicadores a partir disso. Então, aqui, nós temos aqui 13 serviços. Toda a parte de acessibilidade, árvore, a parte de calçadas, coleta de lixo, fiscalização de obras que está ligada ao urbanismo, iluminação pública. Ficou muito interessante aqui porque você pode, por exemplo, selecionar o poste que você quer trocar lá. Aqui na frente da minha casa, e você seleciona o poste. Não perde mais tempo em telefonia, fazer e-mail, mandar. Não há necessidade. Lombada, pavimentação, abordagem de rua, pessoas vitimizadas em via pública, proteção ao patrimônio, tudo relacionado a semáforo, terreno baldio e trânsito. Então, são essas demandas que a gente colocou no aplicativo, que são as mais utilizadas ou demandas sensíveis para a população. Então, ele vai ter acesso a isso aqui. Mais do que isso, ele vai ter toda uma área aqui que chama Meu Ônibus, onde ele pode acompanhar as tabelas horárias do transporte coletivo e também o itinerário das linhas, porque isso aqui está integrado com o transporte coletivo de Curitiba e tem um GPS que está dentro do ônibus e ele comunica com esse aplicativo. Então, você pode saber, por exemplo, se o teu ônibus está atrasado ou não. Se ele está atrasado, se ele está adiantado, se ele está no horário. E isso, Chicão, realmente é um processo muito importante no que diz respeito à mobilidade para o cidadão. Então, todo esse conceito a gente jogou aqui para dentro do aplicativo para que o 156 não fosse visto apenas como uma central de reclamações. É, um call center, uma central de reclamações. Não, muito interessante. É uma central de atendimento a informações e serviços, mas a gente conduz um processo muito mais amplo que é um processo de gestão de atendimento ao cidadão. Legal, ótimo. Então, deixa eu ver aqui quem tem mais aqui. Lucas Rocha, Cláudio, aqui. Lucas Rocha, Cláudio, aqui. Segurança do Instituto de Cidade de Televisão, direto da ofência do meu filho, acompanhando tudo. Legal. É isso aí. Bem, a estimativa de atendimento você teria que em julho 230 mil. Só pelo aplicativo. Considerando todos os canais, nós ultrapassamos 300 mil interações do cidadão na central 156 no mês de julho. Legal. E o aplicativo, ele permanece com as mesmas características da sua criação ou houve uma evolução tecnológica? Você acabou de falar aqui, né, também? Sim, o que acontece, essa versão é a primeira versão, porém, nós agregamos alguns serviços novos no aplicativo, que um deles foi esse da acessibilidade, que não era um serviço que estava dentro do aplicativo e agora no mês passado nós colocamos esse serviço novo. E na sequência, nós devemos sair já com uma segunda versão do aplicativo. Legal. Osíris, nós estamos chegando ao final do programa, vou fazer a última pergunta aqui, as cidades inteligentes, elas necessitam de grandes investimentos ou depende, ou cada uma tem uma característica, característica de aplicação? Na verdade, eu acredito que nós devemos olhar para essa questão não como um custo para a cidade, mas como você disse lá no início, fazer esse diagnóstico, eu creio que seria o primeiro investimento a ser feito. Buscar esse apoio de institutos ou empresas que já tenham conhecimento com relação a esse modelo de atuação e isso talvez seja um primeiro passo e os investimentos, eu acredito que eles devem ser feitos nas tecnologias necessárias para dar esse suporte para as cidades poderem funcionar, mas desde que esse investimento faça sentido e esteja dentro do orçamento da prefeitura, porque as prefeituras elas têm um orçamento, então, esse investimento, eu creio que ele é modular, ele não é um investimento que precisa ser um investimento tão alto, mas sim um investimento que faça sentido para o município. Então, respondendo a essa pergunta e já trazendo de volta um tema que a gente já falava anteriormente, eu creio que qualquer cidade pode começar a investir nessa questão de transformação digital e de se tornar uma cidade inteligente, porque isso é um passo a passo, você precisa realmente ter essa primeira iniciativa para que você possa então obter êxito nesse caminho, que é uma jornada com certeza uma jornada longa. Os municípios que têm mais, vamos dizer assim, mais experiência nisso começaram de algum ponto, então, eu creio que esse início ele precisa ser viabilizado de alguma forma. legal. Chegamos ao final do programa, Osiris, e como eu faço sempre com todos os meus convidados, vou deixar o espaço aqui para as suas considerações finais, onde você poderá também abordar, você pode abordar algum assunto que você gostaria que eu tivesse abordado e eu não fiz, alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz. Fique à vontade, por favor, as suas considerações finais. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer o convite também a transição de início dos participantes do blog, as manifestações e, sinceramente, eu acho que essas pequenas ações que nós conduzimos dentro da administração pública, elas são muito importantes e trazem realmente uma transformação dentro do cenário das nossas cidades. falando especificamente do projeto que nós conduzimos ali, que é o projeto da Central 156, nós percebemos que, a partir desse movimento, nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas, nós trazemos mais informação para o cidadão e também possibilitamos que o município tenha uma estratégia coerente no que diz respeito ao planejamento urbano, porque nós vivemos, eu creio, nós vivemos num mundo de informação e conhecimento e as cidades, elas não vão alcançar, vamos dizer assim, um bom desempenho se elas não trabalharem com planejamento urbano. e o nosso, um dos nossos propósitos com a gestão do atendimento do cidadão é trazer esse instrumento do indicador, da informação e do dado para subsidiar a tomada de decisão por parte do município. Então, talvez esse seja um grande recado para nós hoje. Como cidadãos, nós devemos então participar desse processo, porque uma central de atendimento desse porte é certamente um canal de participação onde o cidadão pode ter voz e, por outro lado, o município atuar de maneira responsável fazendo a gestão desses processos de interação com o cidadão e dando os encaminhamentos para as demandas e informações da população. Então, para mim, é realmente uma satisfação fazer parte desse processo, porque realmente a gente percebe que isso tem um significado importante dentro do município de Curitiba e não só no município de Curitiba, mas também para todas as cidades aqui da nossa região metropolitana e saber que esse projeto é uma referência, um modelo modelo para o Brasil e também para o mundo exterior. Ok. Eu, com certeza absoluta, essa entrevista foi de grande valia, de grande interesse e oportuna para que mais pessoas fiquem sabendo, conhecendo o que o Instituto Cidades Inteligentes de Curitiba proporcionam à sua população. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço a participação de todas as pessoas que aqui estiveram e principalmente a você, meu amigo e também de banco de faculdade. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu? Um abraço, pessoal, até a próxima quarta-feira. Um grande abraço.